Chão de avião E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na tua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Um disparador de alarme e abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Um disparador de alarme e abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara E menos um maluco na noitada E tá na hora de me apresentar pra sua família Abra só pra mim ou vai ficar me escondendo na tua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Um disparador de alarme e abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme e abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara E menos um maluco na noitada Chão de avião Bude, 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 bude do Carvalho